E aí minha galera Minha galera do YouTube, boa tarde Como é que vocês estão aí galera? Com certeza todo mundo bom, né? Nós aqui também estamos bem, graças a Deus Estamos saindo aqui de casa, mas estamos Estamos com o sol na cara, galera Solzinho aqui, bom mesmo a cara Eita, mas nós estamos indo a viagem ali Nós estamos indo ali no centro do Madalena Começa o festejo hoje lá galera, e nós vamos lá Nós vamos lá no centro do Madalena Município do São Raimundo do Doca Bezerra Amaranhão Oi Desligar aqui galera, que tem um som aqui Já nós voltamos, vamos botar aqui uma gasolina Aqui Aba Bota 15 aí E aí minha galera Galera, boa tarde galera É que vocês já é de tarde, bem de tarde mesmo galera E nós Hoje é quanto do mês? Hoje é quanto? Sete Hoje são Hoje são sete de setembro De dois mil e vinte e quatro E nós estamos indo bem ali no centro do Madalena Eu mais aiaia Vai começar o festejo lá galera E nós vamos Nós vamos lá participar, né? Eu acho bom demais um festejo Aí nós vamos lá e vamos aqui pela Cajazeira 2 Vamos aqui pela Cajazeira 2 Ex-município da Barra do Corro, da Maranhão Mas e hoje tem uma festa grande ali no São Roberto ali É um show do Daquele cantor Washington Brasileiro É a festa do dia sete de setembro Que é tradicional ali no São Roberto Todo ano tem Aí hoje tem o show do Do Washington Brasileiro Talvez quando nós chegar lá do Dali do centro Madalena A gente vai dar uma voltinha ali pertinho É ali pertinho A sombra aqui é boa demais É mas é bom E aí no tapetão caipira ali menino Ali do Ali do Ali pra frente ali Donde sai da MA012 Com certeza tem muita poaca Viu? Mas nós vamos cortar ela devagarzinho De boa Essa poaquinha A sombra é boa A sombra é boa demais Ó O Jurema nunca passou nesse trecho aqui Toda semana De vez em quando E aí eu Mexi no carburador dela É Tinha um jiclê Um jiclê maior E eu botei esse jiclê menor Pra consumir menos Andar mais ou menos E consumir menos Aí parece que agora vai ficar no que tá aqui Acaba andando ligeiro no asfalto assim Aí não tem jeito pra não consumir não É todo motor Consumo mesmo Pois é galera Vamos ali Ali no centro do Madalena Quando nós estivermos entrando ali no tapetão caipira Ali nós mostra pra vocês Aqui nós mostra quase toda semana Valeu aí Um abraço tudo de bom Já já nós voltamos